Gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Hoje a gente vai fazer a noite do pastel Tá eu, Painho, minha irmã Quero que eu vou mostrar as pessoas que estão aqui Tá a Caelane, uma das minhas irmãs Painho, Guilherme, a Lorena tá dormindo A gente tá vendo ela aqui, pela nossa babá eletrônica E o recheio vai ser carne moída, que eu já preparei Que eu vou mostrar aqui pra vocês E... como é que é o nome? E... queijo coalho Vamos embora Que essa daqui é a massinha de pacheco que a gente vai preparar Vamos começar Agora eu vou abrir a massinha Pra colocar o queijo coalho Tá aqui abrindo as massinhas de pastel Para poder fritar Aí eu vou colocar primeiro só carne E depois eu faço outros com só queijo Ou faço misto também Caso alguém queira Tá aqui Da rosa Eu tô colocando Eu tô colocando aqui logo a carne Pouquinha Porque a massa é pequenininha Mas quando fechar vai dar certinho Na quantidade aqui Vou mostrar pra vocês depois Então acho que só é 10 massas Acho que é 20, né? 20 massas Por... pacotinho? 2 É 15 Olha o total Vai ser 20 pastéis 15 de cada 15 de carne E 15 de queijo coalho Eu vou fechar aqui a pouco Com a minha ajudante Kailani Que vai vir me ajudar Aqui eu já coloquei todos os recheios de carne aqui E agora eu vou só fazer fechar E agora eu vou colocar E agora eu vou colocar E agora eu vou colocar Pronto, agora eu vou ralar o cadastro de queijo coalho Pra fazer o pastel O queijo coalho que eu ralei O queijo coalho Queijo coalho que eu ralei O queijo coalho que eu ralei Amém. O Guilherme agora tá fechando, eu vi ele roubando, viu? Tá roubando é fechando os pastéis de queijo porque a Lorena acordou. O Guilherme agora tá fechando. O guilherme ficou pronto, já tô comendo aquele carne, ó. Olha que louco. Hum, com a coquinha agora, top, Guilherme. Vamos embora, continuar gravando. Muito obrigada por você estar assistindo esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e ficar atento aos vídeos que a gente pode tudo da segunda, quarta e sexta. E pra completar, né, tem que ter ela, né, a freitinha. Pronto. 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 Pronto.